Com 10 anos de experiência em vestuar infantil, a risca de giz é já uma marca de referência a nível nacional e também internacional. A risca de giz é o risco dos alfaiates, é o risco que os alfaiates usam para riscar os moldes da forma tradicional. Risca de giz porque está associado às crianças, porque as crianças também riscam, não é? Risca de giz porque é um tecido também, que é um tecido azul ou cinza com umas risquinhas muito fininhas. E depois associado à risca de giz, existe também a imagem do mochinho, que é um bocadinho o símbolo da sabedoria. Foi alguma coisa que eu aprendi durante 15 anos da minha vida, numa empresa muito grande e que era a melhor da Europa. E depois eu tive o privilégio de dar um bocadinho de continuidade. Este ateliê pretende marcar a diferença e por isso disponibiliza ao cliente um atendimento personalizado e uma confeção por medida. A nossa coleção tem de sempre ser uma coleção intemporal. Ou seja, há determinadas cores nas crianças, principalmente nos rapazes, os azuis são predominantes. Porque os pais normalmente também gostam dessas cores e os miúdos sentem-se bem com essa cor. Obviamente que todas as estações nós lançamos uma peça em cor diferente. Por exemplo, na próxima estação nós vamos ter outros tons, por exemplo, vamos ter um tom tipo brinjela, que são tons difíceis e que muitas vezes pomos como complemento. Mas também há meninos arrojados que gostam de vestir. E portanto, quando nós encontramos esses meninos arrojados e querem ir na cerimónia que aguentam esse tipo de roupa, depois é por aí que vamos. Em relação às meninas e em relação à roupa de cunhão, a roupa de cunhão é sempre o branco e o pérola. E as cores normalmente variam sempre assim. Mudamos os acessórios, mudamos os modelos, tentamos sempre evidenciar os tecidos. E mesmo o rapaz é a mesma coisa, ter tecidos diferentes, coisas diferentes. E não fazer coisas muito elaboradas, nem que sejam muito chamativas, digamos assim, ou seja, tentamos ser discreta. Com o Natal e a passagem de Ana à Porta, surge sempre o mesmo dilema. O que vestir às crianças nesta quadra festiva? A risca de giz dá-lhe algumas sugestões. O Pedro está vestido com um casaco de veludo, que é uma das grandes tendências desta estação. Então, misturamos o cinza com o beijo e com o castanho e o camel, para dar um ar diferente. As calças são slim peitos, são calças justas, como sejam agora. O lencinho, que também acaba por ser um pormenor, diferente, assim como o laço. Agora vem a Inês, com o vestido todo requintado, para uma festa. Leva um agasalho, que é em veludo. Dá um ar também muito leve. Gostava-se alentar aqui também o pormenor da aplicação no cabelo, por ser diferente. Também nos sapatinhos, para fazer a combinação. Outro pormenor aqui interessante é o pormenor da gola, que acaba por ser diferente. E que também acaba por dar um ar muito elegante. O Pedro tem vestido um smoking, num tecido que não é o tradicional. Fazemos o contraste com as bandas em seda pretas, os vivos de casaco em seda preta. E a calça também é um slim fit, com um vivo lateral, a combinar com a banda de cetim, camisa branca. E o lacinho verde está a combinar com a menina, que vai com ele. A Inês está vestida com um vestido perla, num tecido com textura. E depois, na cinta, leva uma fitinha com brilhos, para dar sempre um arzinho tamanho de festa. Depois leva uma capinha verde, que é para proteger do frio. Portanto, é um vestido simples, mas com algum requinte de alguma classe. Condições reunidas para uma apresentação mais sofisticada. A risca de giz localiza-se na Póvoa de Varzim, bem perto do edifício dos Passos do Conselho.